Além de criar leis que fazem toda a diferença na vida de mais de 7 milhões de goianos, a Assembleia Legislativa de Goiás faz muito mais. Ela também aprova o orçamento do Estado. Isso significa que o que o governo investe durante o ano é antes aprovado pelos 41 deputados estaduais que representam você, sua cidade e todo o Estado. E tem mais! A Assembleia, trabalhando sempre de forma transparente e aberta à participação popular, fiscaliza a qualidade dos serviços públicos prestados pelo governo, como o investimento em obras, saúde e educação. Durante a pandemia, por exemplo, várias medidas foram propostas pelos deputados estaduais e muitas delas foram aprovadas no combate à Covid-19, para enfrentar a crise e retomar o crescimento econômico do nosso Estado. Goiás é a nossa casa. E na Assembleia, a casa é sua. E aí